Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos debater sobre um assunto sensacional. Eu não lembro de ouvir um debate desse antes em televisão ou em rádio no Brasil. Vamos falar sobre famílias que congregam em igrejas diferentes. Qual é a razão disso acontecer? A igreja é um ambiente onde foi feito para famílias congregarem juntas. E às vezes quando talvez o pastor está ali e ele quer que o filho congregue com ele, o filho quer que o congregue em outra igreja. Por questão de relacionamento ou por questão de jovialidade. Tenho amigos que gostam de igrejas onde... Eu fui crescido, querido, na Assembleia de Deus. Às vezes eu queria ouvir um rock and roll e não podia. Mas tinha uma igreja que o louvor era mais agitado. E eu conheço muitos amigos que queriam ir para igrejas que não eram dos seus pais, que eram pastores, por causa dessa jovialidade, da liturgia. Será que isso pode ser aceitável em tempo determinado, por questões de criação? Nós vamos falar um pouco sobre por que isso acontece e às vezes também quais são as consequências positivas e também negativas de famílias. Esposo em uma igreja, esposa em outro. Ou filhos em uma igreja, filho em outro. Pode isso acontecer? É julgo desigual? Pode existir julgo desigual entre pessoas que são em igrejas diferentes? A gente vai debater um pouco sobre isso hoje com ele, que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, também é mestre em teologia. E escritor, pastor Douglas Xavier. Pastor, bem-vindo ao Atenados. Muito obrigado pelo convite. E a minha esposa hoje está me acompanhando. E enquanto você falava, ela começou a rir. É um dilema isso aí. Como se ela tivesse dito. Eu quero ver como é que você vai sair dessa agora. Porque eu estou vivendo isso nesse exato momento. Olha só. E de uma certa forma, muito permitido, sugerido até por mim. Perfeito. E no decorrer desse momento, dessa troca aqui de ideias, eu vou estar compartilhando. Então eu acho que esse é um assunto que vai desrespeitar muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Obrigado. Também passou por essa presença. Também recebo ele que é pastor-presidente da Igreja Batista Peniel. Ele é presidente das associações das Igrejas Batistas do Oeste Carioca. Francisco França. Bem-vindo, pastor Atenados. Sim, meu querido. Nós estamos aqui para tentar ajudar. A minha ideia com relação ao assunto, anteriormente, eu era radical. E eu tive que desactualizar. Ou seja, eu tive que mudar. Por quê? Porque viveu isso na prática um pouco? Não, porque, na verdade, eu não aceitava determinados familiares. No sentido de crise mesmo. E depois eu comecei a ensinar de forma radical. E depois eu percebi, e venho percebendo, que esse contexto social nosso, ele deixou a desejar. E as famílias, infelizmente, vão acompanhando isso. E a gente tem que ter a flexibilidade. E a gente tem que procurar ensinar. Então, hoje, eu procuro, dentro do lado negativo, que é uma família dividida, eu procuro, então, viabilizar a educação e pautar, não dentro do radicalismo, mas dentro da sensibilidade de cada família. Porque, infelizmente, e vai acontecer, está acontecendo, e não vai parar de acontecer, essa questão da família dividir-se no que diz respeito à adoração em igrejas diferentes. É algo que nós precisamos fazer, uma reconstrução de valores educativos. E é uma crise que só vai ser vencida pelo potencial do Espírito Santo. Porque passa pela visão do quebrantamento. Vamos falar isso. E eu conheço também, vamos debater sobre famílias fragmentadas, ou, às vezes, pais, que não necessariamente são pastores, mas estão em uma igreja que deixam. Eu conheço também muitos casos esses de pais que deixaram a igreja onde eles nasceram e congregaram, porque o filho não se adaptava. E preferiam estar na igreja onde o filho se adaptou, porque queriam estar perto do seu filho. Vamos falar também sobre essas situações. Quem deve acompanhar quem? Em que casos os pais devem acompanhar os filhos nas suas escolhas de igreja que se adaptam e acham melhor para congregar? Também falo sobre isso com ele, que é pastor da Terceira Igreja Batista, Henri Alêngua, Dilson Batista. Pastor, bem-vindo ao Alterados. André, é um prazer estar aqui novamente. E esse tema realmente é muito interessante, porque ele é muito atual. Acredito que esse debate vai enriquecer muito as pessoas que estão nos assistindo. E eu, com certeza, vou aprender com esses debatedores ilustres que eu tenho a honra de compartilhar aqui hoje. Obrigado, pastor. Eu também recebo, por último, ele que é pastor da Assembleia de Deus Europa-Brasil em Itaboraí, Edmar Ediel. Pastor, bem-vindo ao Alterados. É um prazer estar aqui com os pastores e colegas. É um prazer debater esse tema que é fantástico e vai ser para sempre, como o pastor disse, para sempre. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, passei por esses processos de congregar com filhos e esposa em igrejas diferentes. Até porque sempre... Até esposa também? Esposa também. Sensacional. Até porque sempre trabalhei com missões e sendo da Assembleia de Deus, já tive emprestado na comunidade, já fui pastor de comunidade, já tive emprestado na presbiteriana, já fui pastor na presbiteriana como emprestado e por causa da missão. E também na Igreja do Nazareno. Então, meus filhos passaram por essas contextualizações todas e sistemas todos e aí depois, de volta para a Assembleia de Deus, as cabeças não são a mesma. Mesmo depois só da missão, a missão, a igreja aqui, aqui na cidade é uma. E para onde eu fui, que era entre os índios, já é outra situação completamente diferente. Então, os filhos, a mulher e eu, nós já voltamos, como dizem meus amigos, desviados. Pastor, obrigado pela sua presença aqui no Internacional Geral. E até a disponibilidade, pastores, que estão vivendo, às vezes, talvez uma fragmentação temporária ou não dessa, de estar aqui, porque muitas pessoas podem entender que é exposição, estão se expondo, mas, na verdade, estamos levantando aqui. Vocês estão aqui, de forma voluntária, para a gente debater um pouco sobre o que vocês estão vivendo nesse momento. Deixa eu começar só para ouvir, talvez, a ótica de vocês. Vocês entendem que um ambiente de uma congregação ou de uma igreja local é um ambiente para ser frequentado por toda a família? A igreja, a estrutura, o pastor, ele se volta, mensagem, tudo, para tratar da família como um todo? É o ideal disso que uma família, na sua integralidade, frequente uma mesma igreja? Tenha o mesmo pastor, a mesma mensagem, tenham essa simbiose de mensagem? Esse é o ideal? Ou vocês acham que, talvez, nos tempos de hoje, André? Porque hoje também, cá para nós, talvez, eu fiz um debate, acho que há duas semanas atrás, e fizemos pesquisa na internet. Muitas pessoas até falaram nessa pesquisa o seguinte, eu vejo mais pregações na internet, de fora, de outras pessoas que não são meu pastor, do que no meu pastor. Meu pastor, uma ou duas, no máximo, das vezes, na semana. Mas eu estou aqui na televisão, eu estou na internet. Então, de alguma maneira, ela é ensinada por vários pastores. Mas vocês entendem que o ideal para as famílias é, na sua integralidade, congregarem numa mesma igreja? Olha, eu penso assim. Existe o ideal e o real. Não, exato. Então, nem sempre nós vivemos o ideal. Porque, vamos pensar o seguinte, existem pastores que deveriam mesmo até abrir mão disso da sua família para outras igrejas, se você estivesse pensando na sua família, na questão de nutri-las. Por exemplo, existem igrejas, eu conheço vários colegas meus, que têm filhos que são adolescentes, e que eles estão numa igreja onde eles foram para lá agora e não tem adolescente nenhum ainda. E os seus filhos vão ficar, pelo menos, aí uns dois anos sem serem alimentados, porque não têm nenhuma estrutura para eles ainda. Então, aí entra a sabedoria do pastor e pensa o seguinte, eu estou alimentando todo mundo, mas os meus filhos mesmo não conseguem alimentar. Não que a palavra não alimente, não é isso. Mas a questão toda é que eles não têm um alimento para eles especificamente. Acho que tudo é comunhão. É, toda essa situação. Então, eu acho que o ideal é uma coisa. Eu penso assim, eu sou pastor há 23 anos na mesma igreja. Então, minhas filhas cresceram ali. Eu estou vivendo essa crise agora e foi, na verdade, uma decisão minha. Eu reuni, fiz uma reunião de família. Eu percebi que existe uma coisa na igreja, de modo geral, é que existem protocolo e relacionamento. Perfeito. Então, nós caminhamos muito pelo protocolo. Mas, irmãos, tem congresso. Aí tu vai, porque é congresso. Mas, e o relacionamento? Pastores se reúnem hoje na ordem? Ah, é reunião da ordem. Tu vai lá, você vê alguns apertando a mão do outro, conversando, e tem uns que ficam lá sentadinhos. Então, é o protocolo da reunião que ele vai, mas falta o relacionamento. No caso das minhas filhas, eu percebi que as minhas filhas, eu não sei se é uma crise de família pastoral, eu sei que não foi apenas a minha família que sofreu isso, não. Várias famílias pastorais sofreram isso. Não vou dizer que todas sofrem, mas a minha passou por isso. Eu acho que a família pastoral, ela é muito observada, muito visada. E, às vezes, os nossos próprios filhos, eles são depreciados, são esquecidos. Às vezes, não são chamados para alguns eventos. Aí, eles acabam hoje com essa questão do Facebook. Eles acabam vendo todo mundo. Ah, os jovens se reuniram ali. Poxa, nem chamaram a gente, nem falaram nada. E essas coisas, elas vão, aos pouquinhos, ferindo, ferindo o emocional. Vai adoecendo. Minhas filhas, por exemplo, eu posso te garantir, elas carregam algumas mágoas, carregam algumas mágoas, nesse sentido. E eu, em nome da saúde emocional das minhas filhas, eu falei para elas assim, olha, falo o seguinte, vocês não são, o problema não é de vocês. Na verdade, a família pastoral passa por esse embate, essa batalha espiritual mesmo. É uma luta travada contra nós, contra a família. E alguns colegas passam pelas mesmas coisas. E eu falei para elas assim, olha, procure uma igreja onde vocês possam se identificar, se relacionar. Só, André, que eu estava falando aqui com vocês antes do programa, que esse é o que eu vou falar aqui, muitas pessoas têm o mesmo pensamento que eu, e outras não. Tem a questão da tradição. Claro. Aquele desejo, meu desejo de ver as minhas filhas, sendo continuar essa história que um dia eu conheci, em uma denominação que tem uma seriedade, que tem tudo isso. Então, essa, para mim, foi a maior crise. A minha crise foi que, perto da minha casa, elas não conseguiram encontrar nenhuma igreja que tivesse o mesmo nível musical ou de ensino parecido com a nossa. Então, o problema das minhas filhas não foi com a estrutura educacional nem musical. Foi a questão de relacionamento com a faixa etária. Então, em nome da saúde, eu fiz isso. Mas, agora, nós estamos tentando resolver essa outra parte. Mas, eu sei que é essa situação que muitos pastores vivem, com pastores ou famílias, né, de modo geral. O pastor Francisco falou que antes ele era radical. Radical em qual sentido? De ser contra, assim, filha de pastor, família. Não só de pastor, não. Estou falando de uma família também de membros. Tem que congregar. Não pode estar esposa num canto, esposa no outro, filha no outro. Você é contrário a essa fragmentação? Não. Ou era muito contrário? Eu era muito radical com relação a isso. Por quê? Eu entendo que a igreja é constituída de famílias. Então, quando você tem uma fragmentação da família no que diz respeito a servir ao Senhor, adorar ao Senhor, isso já fragmenta a produtividade espiritual daquela própria igreja. Quando você não consegue agregar toda a família em uma igreja, então, existe aí um dispositivo que leva à não condição de multiplicação espiritual. Então, eu era radical porque eu buscava a interpretação de que uma família que se ela, toda ela é evangélica, né? Toda ela é cristã. Por que que um filho, o pai e a mãe vão estar congregando, por exemplo, na igreja local, e os filhos vão estar numa igreja não local? Por exemplo, os pais moram em Nova Iguaçu, estão na igreja local em Nova Iguaçu, e o filho decide ir para a igreja em Pavuna. Então, isso é uma questão de interpretação é o seguinte, qual é a produtividade desta família no serviço ao Senhor? Então, eu batia muito nessa tecla. E usei muitas das vezes o texto de Josué quando dizia, olha, vocês devem escolher, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, já decidimos servir ao Senhor. Então, eu era radical nesse sentido. Onde está a produtividade desta família no contexto da adoração, no contexto do servir a Deus e no contexto da multiplicação, que é exatamente quando eu estou participando de uma igreja local, eu estou em consonância na busca daquela localidade para Cristo. Se a minha família não está preocupada em ganhar aquela localidade, se a minha família não se envolve nesse contexto, ela não é produtiva. Ela pode estar servida ao Senhor, mas agariando somente para si aquilo que é vínculo com Deus. Mas não está tendo um vínculo com a sua comunidade, não está tendo um vínculo com os seus colegas, com a sua comunidade, no contexto que eu digo, das famílias que estão dia a dia vendo você sair para uma igreja. Então, eu era radical nesse sentido. E por que que hoje eu procuro, não deixando de ter ainda essa ideia, por que que hoje eu procuro fazer um trabalho de construção de valores espirituais? Porque dentro da realidade que nós vivemos, nós vamos encontrar as crises. E dentro do ideal, também vamos encontrar a crise. Então, nós não podemos deixar de falar do que é espiritual. Uma das coisas que nós não podemos esquecer, a família, ela é uma instituição divina. E todos esses aspectos que estão entrando por dentro da família, que estão distorcendo o contexto de união, o contexto de comunhão, é um ataque também de Satanás. Satanás, ele usa os meios. Por exemplo, hoje eu tenho uma dificuldade, que nós estamos tomando conta de uma senhora de 94 anos, que ela não sai constantemente. Ela acorda de manhã querendo morrer. Então, ela não pode ficar sozinha. Até mando um beijo para ela, que é a minha querida... Ele não está sozinha, não. Liga a televisão, está com a gente. A Chiodete está conosco, né? Então, a minha esposa, ela não tem estado sistematicamente comigo. E com relação a isso, meu filho também não está sistematicamente comigo. Mas eu digo para ele, filho, não deixa de ir em uma igreja aqui. E o papai vai... Entendi, perfeito. Entendi. Então, a gente tem que... Mas isso não deixa de passar pelo caminho da espiritualidade. Eu preciso ter essa visão. A visão da multiplicação, que é a produção espiritual. Perfeito. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta. E eu achei... Eu quero depois ouvir, claro, a opinião dos pastores, mas eu acho que existe um consciência. André, é claro que existe um ideal. O ideal é a família da propaganda de margarina. Todo mundo acorda sem bafo, bonito, todo mundo vai junto, bonitinho, para a mesma igreja. Amém. Mas, de fato, vão acontecendo os problemas de protocolo, os problemas de relacionamento. E o que causa a fragmentação de uma igreja no momento de frequentar um templo ou uma igreja local? Eu posso citar aqui vários. Relacionamento, que para mim é a mais, talvez a mais sensível de todos, que foi colocado pelo pastor. André, quando dá problema com reciprocidade em relacionamento, a gente tem que tratar. A gente tem ou o nosso chamado, ou nossa imagem, ou família. Eu prefiro família. Mas quer ver outras coisas que a gente pode pensar que é bobo? Acho que fragmentam igrejas. Eu conheço casais, por exemplo, que frequentavam uma igreja e a moça ficou grávida e teve um bebê. Por causa da questão estrutural da igreja, que não tinha berçário, que não tinha trocador e ela estava com um bebê recém-nascido. Por exemplo, você chega e está chovendo. Como é que você vai com um bebê de meses andando na chuva, pode pegar uma gripe e tudo? Então, durante um período, até essa criança ter, se não me engano, um ou dois anos, a esposa foi para uma outra igreja que te instituiu e o marido falou, não, não vou para aquela igreja, eu quero continuar na minha igreja. Até questões estruturais de igreja podem fragmentar. Outro problema que eu vou levantar para o próximo bloco e para o durante o debate. Igrejas segmentadas. Hoje você tem igreja que é voltada só para jovem. Então, como é que, às vezes, uma igreja que tem que receber toda a família, enfim, só da Assembleia, tem hino da Arpa, tem coral. No outro não tem dessa, no outro é luz, som, fumaça e rock'n'roll. E como é que um pastor, um membro vai segurar o filho de uma igreja que se comunica muito bem com a sua faixa etária, em detrimento de uma que ele tem que ficar sentado ouvindo um coral cantando, que eu acho lindo o hino da Arpa, mas eu aprendi antes, eu não gostava tanto. Ou você vai ver o louvor, o pessoal pula e grita, ou vai ficar lá, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Qual o seu filho vai querer ouvir? Isso causa fragmentação. Como é que um pai, uma família lidar com situações assim? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Somos de volta, o Antenados, já geral, estamos falando sobre famílias que frequentam igrejas diferentes. Qual a razão, como solucionar ou lidar com uma situação como essa? Claro que o cerne da questão, talvez o mais imperativo disso tudo, é a questão do relacionamento. Mas existem várias razões por que uma família se fragmenta. Eu falei, umas podem parecer bobas, que é estrutural, estacionamento, ar-condicionado, berçário. Gente, estacionamento, principalmente em grandes cidades, tem muita gente botando o carro é guinchado, é multado, é perigoso, porque lota a igreja, se é uma igreja grande, acima de mil pessoas, você tem que estacionar dois quarteirões da igreja. É escuro, é saltado, é roubado o carro. Isso já aconteceu até na nossa igreja aqui no Recreio, há pouco tempo, uma irmã foi roubar e levaram o carro dela. Então, assim, se você não tem um estacionamento iluminado com segurança, com pessoas ali, muitas pessoas deixam de ir para a igreja. E aí, às vezes, você cresce naquilo. E aí, a sua mulher, o seu filho, acontece um negócio de pai, não vou mais aqui por causa disso. É futilidade no membro? Não sei. Mas isso causa uma certa crise e eu quero ouvir dos pastores. Vocês entendem que a questão do relacionamento é mais imperativo, mas quais as outras razões que vocês conseguem enxergar que são aceitáveis, que vocês entendem ser aceitáveis para a fragmentação de uma igreja? Ou seja, filho vai para uma igreja, esposo noutra. Ou vocês acham interessante, por exemplo, mulher em uma igreja e o esposo noutra? Claro que por questões de chamado, tudo bem, porque ela está dirigindo um culto e tudo. Mas digo assim, por frequentar, não estou falando de pastor, de membros. O esposo vai numa igreja e o esposo vai em outra igreja. Isso não é muito complicado? É complicadíssimo. Olha só, nós temos algumas situações aí. Eu conheço alguns casos do homem que entendeu que estava enfrentando essa dificuldade e resolveu acompanhar a família para que ninguém fosse para a igreja diferente. Ele abriu mão de estar numa igreja para seguir com a família para a outra. Os pais resolveram apoiar os filhos. Os filhos que se identificaram em outro lugar e aí os pais foram para lá. Isso é uma exceção à regra. São coisas raríssimas de a gente ver hoje. E eu queria fazer esse destaque aqui. Agora, eu, por exemplo, enfrentei isso. Eu estava numa igreja lá no passado. O meu filho mais velho se sente chamado por Deus para a área do teatro, teatro evangélico. Ele gosta disso. E a igreja, a maioria era de idosos. E eles achavam, naquela tradição antiga, eles acharam que esse negócio de máscara e tal, isso não é legal. E aí não dava apoio nenhum para jovem. Ele se identificou numa outra igreja que o acolheu. E o acolheu, ele se tornou líder do Ministério de Evangelismo através do teatro e cresceu lá. Hoje ele já está casado, está em outra igreja e está trabalhando muito bem lá. A minha filha gostava muito do louvor. Canta muito bem. Mas aí o que aconteceu? O pessoal da igreja achou que tinha que se dar prioridade ainda do cantor cristão. Eu sou batista, não tem que ter cantor cristão. Aí você imagina a minha filha cantando playback do Diante do Trono. Era complicado o negócio. E olha que era playback, não era nem ao vivo. Não, não, não era isso. Então, cada caso é um caso. É isso aí. Agora, eu, por exemplo, eu era o pastor da igreja. Como é que eu ia fazer? Não, eu estou saindo da igreja porque eu vou acompanhar. Porque o meu filho mais velho se identificou com uma igreja e a minha filha com outra. Como é que eu faria? E ela estava noiva de um rapaz que era baterista, que era baterista titular de outra igreja. E aí pronto. O namorado rouba o filho mesmo da igreja. Casou, casou. Está lá até hoje. Então, acho que a gente quando fala que a prioridade é relacionamento, eu concordo. Mas a gente nunca pode se tirar da nossa ideia que é relacionamento com Deus. A gente não vai prestar conta no último dia como família. Assim, nós servimos a Deus juntos. Por exemplo, eu admiro muito o seu pai. Ele está lá em Belém, ele esteve em Manaus. Você está aqui, teu irmão está em São Paulo. Nós já tivemos nossas crises. Não, não, não. Seu irmão está lá em São Paulo, fazendo um excelente ministério. Mas vocês vão prestar conta a Deus individualmente do ministério que Deus colocou na mão de vocês. A gente não vai prestar conta assim, olha, pastor Samuel, onde é que estavam seus filhos? Um estava em São Paulo, outro estava no Rio. Não, a gente vai prestar conta individual do nosso trabalho. Você está aqui por quê? Porque a tua mãe, ela passou a mensagem para você. Por isso que você está aqui. Eu tenho o maior orgulho de dizer, eu sou pai de três filhos. Os três filhos estão na igreja. Igrejas diferentes. Mas eles estão exercendo o ministério que Deus deu a eles. Não estão no mundo, não se desviaram. Até para participar como agora, não só o entrevistador, como participante disso, por viver em uma família que foi alimentada pela questão geográfica. Mas por muito tempo, eu me lembro que eu estou há 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, não como meu pai, mas vivi uma crise, talvez interna minha, por entender que pela representatividade que talvez o meu pai tenha no segmento da Assembleia de Deus, ser um pastor reconhecido. Por isso, eu tinha muita dificuldade porque eu gostava da Nova Vida. E eu frequentava a Igreja Nova Vida, aqui na Barra do Pastor Fragale. E eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu voltava lá para a Igreja Mãe das Assembleias de Deus, filho do Pastor Samuel, não sei o quê. E, André, qual é a questão da Nova Vida? Saiu da Assembleia? E sabe que a Assembleia não é assim, desviou. É verdade, é verdade. Claro que hoje estou numa Assembleia, mas a gente tem essa... É aquilo. Não, André, André, vai numa... E eu lembro, pai, e ele, eu sempre falei aquilo, ele sempre foi uma pessoa que me deu totalmente a verdade, mas eu senti, pai, será que não vão falar mal de você, do seu Ministério de Família, porque eu não estou numa Assembleia de Deus? Meu filho, aquilo que você falou, relacionamento, está adorando a Deus? Está bem lá? Está envolvido? Então, meu filho, não vá para uma Assembleia não, se você está bem com Deus ali, está bem envolvido, porque é ruim você estar numa Assembleia de Deus porque o teu pai tem que estar, porque tu quer fazer uma capa, e você não tem um bom relacionamento. Agora, de tudo isso que a gente está debatendo, talvez o caso mais exceção e sensível seja o que o pastor Edmar viveu, eu não sei se vive ainda, que é, André, por questão de missão, eu frequentava uma igreja e como eu rodava muito, a minha família era muito até cansativa, não sei se esse foi o caso, a minha esposa ia para um culto e eu ia para uma outra igreja no mesmo dia. Como é que ele lida com essa situação? Eu já comecei a passar esse problema nos anos 90. Então, meus filhos começaram a crescer, mas eu quero tirar um pouco também do foco a questão da família igreja e a família lar, porque eu notei naquela época que o que atrapalhava e o que atrapalha quando as pessoas congregam em denominação diferente é a nossa religião. A religião atrapalha, Jesus não atrapalha ninguém. Então, daquele tempo para cá, o que eu fiz? Eu não trato de nada de igreja dentro da minha casa, nada de igreja. Igreja dentro de casa só atrapalha. Eu levo Jesus e a gente convive muito bem com Jesus. Mas no tempo que eu era muito denominacional, muito exigente... Muito ativista. Isso, muito ativista com relação às coisas da religião, porque eu fui pastor dos meus filhos, pastor de seis irmãos meus, pastor de todos os tios meus, irmãos de minha mãe que eu ganhei para Jesus, pastor de vários primos numa igreja só. Então, eu tinha que lidar com pessoas que não eram da família e pessoas da família. E era muito complicado. A cabeça do meu filho também, quando voltamos da missão, já era outra. Ele tem um talento para lidar com gótico, com gente doida do mundo, com gente maluca do mundo. Com tribos. Com tribos, eu não tenho esse talento. Então, um dia até convidei ele para... Ele estava congregando na Parcentar, inclusive. Convidei ele para fazer um evangelismo comigo lá na Praça de Anchieta. Ele disse, vai na frente. E eu fui. Fui com um blazerzinho, uma calça jeans, uma camisa de malha. Todo crente. Todo crentão, cheio de folheto na mão. E daqui a pouco, meu filho chega de skate, de bermudão, de corrente atravessado, com a bandana. E eu disse, mas que é isso? Vamos evangelizar meu filho, né? Você disse que vai evangelizar. Ele falou, vamos até ali, você só fica orando, não fala nada? Eu disse, sim. Entrou lá no meio da rapaziada. E à noite, ele me chamou para ir apacentar e eu fui apacentar. E cinco daqueles que ele evangelizou, aceitou Jesus. Os que eu evangelizei, ninguém aceitou. Então, as cabeças às vezes são diferentes, as necessidades são diferentes, a jovialidade é diferente. Eu já estou com 55 anos, mas eu já estou também em outra faixa etária anterior. A minha cabeça é de faixa etária anterior por causa da igreja. A igreja precisa de mim, assim, do jeito que eu estou. Eu não estou como pastor agora, estou como administrador. E como administrador, eu vejo que a igreja, ela é nova, tem sete anos de idade. Ela precisa de mim com a cabeça mais jovem, um pouco mais jovem. Mas a questão da religião em casa é que divide as famílias. E eu estou vendo, com os pastores que muitas vezes eu trato, que seria bom até que uns deixassem o ministério para não perder a família. Ok. Para não perder a família, porque estão perdendo a família. Eles vão ter que, de repente, decidir o que eles vão conquistar. Se é a família deles, viver com todo mundo com Jesus, ou é a igreja por causa da religião. Deixa eu mais rápido o break. Aí, no próximo bloco, eu quero entrar um pouco sobre isso. Vocês que vivem ou já conviveram com isso, qual é o lado bom? Que eu acho que é aquilo, André. Lá se sentem bem, lá desempenham o seu chamado. Porque, às vezes, tem isso também, né? Eu sou o pastor, mas o meu filho pode ter um chamado específico dele. Por que ele tem que ficar aqui sendo pastoreado por mim, se Deus pode chamar ele para outro local? Existe, às vezes, esse tipo de coisa. Ele se adapta melhor ali mesmo, porque há relacionamentos de um namorado, ou não se deu bem aqui, porque não tem pessoas da mesma faixa etária. Qual é o lado bom que vocês entendem que pode existir numa fragmentação, se é que há? E também, quais são as grandes lutas que pode se viver na fragmentação? Estou aqui, meus filhos lá. Chega em casa, é diferente, o papo não encaixa. Ou, André, se eu falar de Jesus, tudo encaixa. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já, já. São Jota, o Antenados, em geral, estamos falando sobre famílias que congregam em igrejas diferentes. E a minha pergunta é, que ponto bom podemos ver nisso? Existem pontos bons? Claro que isso vai acontecendo dentro de crises de relacionamentos, porque a gente entende que o ideal é que a família esteja junta. Mas, às vezes, por viagem, por encaixe, por relacionamento, por estrutura física, essas fragmentações vão acontecendo. Dentro do que vocês já viveram ou conviveram através de outras pessoas, quais foram os pontos bons? Porque, às vezes, você vai falar, poxa, isso não é bom, não. Mas, a partir do momento que houve uma fragmentação, parece que o filho passou a amar mais a Deus, a sentir mais um chamado. Existe também essa situação que são coisas boas que acontecem. Agora, eu vejo, André, com dificuldade a questão do casal. O esposo num, a esposa no outro. Isso eu vejo com dificuldade. Eu vejo com dificuldade. E, se eu tivesse que falar, se eu sou a favor ou sou contra, eu vou dizer aqui com todas as letras que eu sou contra. Ok. Eu sou contra. Por várias razões. Primeiro, por entender a questão espiritual do casamento. E nós conhecemos vários casos que já aconteceram dentro de igreja, com o casal junto, você imagina quando eles estão separados. Então, isso aí, realmente, eu sou hiper contra. Eu acho que eles têm que estar juntos, na igreja que for. Agora, com relação aos filhos, nós sabemos que essas coisas... Você falou uma coisa aí que poucas pessoas falariam. Eu vou compartilhar. Minha filha esteve numa igreja que não é a igreja que eu sou pastor, e não é nem da mesma denominação. Perfeito. Ela postou. Isso que... Eu falei até no intervalo. Para o pessoal entender o que a gente está falando. No intervalo, quando eu fui na Nova... Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro e comecei a frequentar a Nova Vida, do pastor, que hoje é a igreja nova aqui na Barra, eu tinha dificuldade. Poxa, meu pai é um grande pastor da Assembleia de Deus, da igreja mãe da Assembleia de Deus. Aí, chega domingo, eu postava culto da igreja Nova Vida. Ela falou, eu posso ou não posso? Fica feio, porque meu pai também é pastor. Às vezes, eu postava o dele e esse. Eu ficava num conflito maluco. Não ele, eu, mas isso causa conflito. E você sabe, não só causa conflito, como causam críticas mesmo. A minha filha postou... Tem muitas pessoas que elas não falam ali no comentário, não falam nada. Ah, que lido, maravilhoso. Mas lá atrás... Estão falando sim. Mas aquele solzinho, aquele iconezinho... Estão falando sim. Só que eu gostaria de entrar num viés aqui, que é o seguinte. É sobre o que o pastor Edmar, né? Isso. O pastor Edmar falou uma coisa que eu achei muito pertinente. É sobre a questão do relacionamento familiar. O grande problema é que existem alguns pastores, e agora eu estou falando para alguns deles que estão me ouvindo, que o relacionamento deles com a sua família só acontece dentro do âmbito eclesiástico. E às vezes até na igreja é pastoral. É, é pastoral. Olha, quer dizer uma coisa? Ele acorda, pade o senhor, pastor, bom dia, pade o senhor. Olha, isso... Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou um camarada chato com esse negócio. Eu fui numa casa onde a esposa... Eu fui lá tomar café. A esposa chamou assim, pastor, comigo? Não, com o marido dela. Na minha casa, a minha esposa me chama de querido, gato, alguma coisa assim. Ué, como é que funciona isso? Gato é puxar demais, né? Mas, André, André, mas é um combinado. É, entendi. Então, o que acontece? Mas vamos pensar assim. É relacionamento. Aí, eu fui numa casa onde a irmã falou, a mãe, um falou para o outro, graça e paz. Que graça e paz! Dentro de casa, para o senhor... Irmãos, é força barra demais. Então, o que o pastor de Marfaloube é pertinente sobre a questão que tem filhos que estão marcando o gabinete pastoral com o pai exatamente porque em casa ele não consegue conversar com o pai. Eu digo para você, eu tenho duas filhas, eu tenho um relacionamento, muita amizade com as minhas filhas, com as minhas meninas, a gente brinca, tem aquela coisa gostosa. Eu vou dizer para você que eu não estou enfrentando crise? Eu vou estar mentindo. Eu hoje estou... Nós estamos encaixando a situação, mas eu digo uma coisa para você. O relacionamento, para mim, o grande problema é fazer essa divisão. Ó, você é pai, pastor, você é teu ministério, mas você aqui... Eu não quero pastor, eu quero meu pai. É igual a minha esposa, ela fala assim, não, olha só, eu quero meu esposo, não o pastor. Isso ativa o pastor, né? André, eu quero voltar num pedaço que o pastor Edmar colocou sobre religiosidade. A religiosidade, ela é um segmento. É um segmento. Quando alguém decide servir pela fé e pelo amor e manter uma esperança religiosa, quer queira ou não queira, ele vai se conter dentro dele de uma forma que ele quer dar o melhor. E é o que acontece nessa questão de famílias não estarem integralmente, inteira, muitas das vezes, na mesma igreja. Aí eu vejo um tripé, que é a estrutura, que muitas das vezes não é uma chamativa. Eu vejo a questão do relacionamento, que muitas das vezes vem a crise ao participar uma primeira vez, uma segunda vez, você não consegue... Não é que você não queira se relacionar, é que o relacionamento interno não consegue externar o que há de bom naquela comunidade. E a outra questão é a identificação. Você não se identifica. E aí perde. Às vezes o pai, os pais, eles se identificam por uma questão de estar próximo. E o filho, muitas vezes, não se identifica, não é questão nem de estar próximo. É porque ele não se identifica mesmo. Então, o que eu vejo? Retorno a dizer que essa estrutura religiosa, ela muitas das vezes se perde porque nós esquecemos de uma coisa, que é o vínculo espiritual interno da família. Não é questão de se levantar de manhã, dar a paz do Senhor, em vez de um bom dia. Ô, meu querido, a questão é que nós, muitas das vezes, a família perdeu o vínculo de se reunir à mesa para o que é espiritual, o culto do lar, o culto doméstico. E isso fortalece. E hoje, infelizmente, o contexto nosso social já não permite isso. Eu não estou falando de família pastoral, porque com relação à família pastoral, eu também sou radical. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para mim, é um grande desconforto quando eu não tenho a minha esposa ao meu lado no meu ministério. É um grande desconforto quando o meu filho não está seguindo os meus passos junto ao meu ministério. Isso é um desconforto. Você pode até aceitar, né? Mas é um desconforto. É, é um desconforto. Então, esse desconforto me causa uma crise de integridade. Como é que eu vou falar de famílias para estarem ali atuantes? Como é que eu vou usar aquele texto que diz não convém que deixemos a nossa congregação quando os meus estão de fora? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu fortaleço isso, a reconstrução de valores espirituais. Nós não podemos deixar margens para que as coisas não aconteçam no nosso vínculo familiar. E você tem que ter estudo. Quando a gente fala de chamado, a chamada está relacionada à vocação. E a vocação e a chamada estão na base, o servir. Quando alguém é chamado, ele vai servir aonde Deus o quer. Na verdade, ele interpretará a vontade de Deus. Aí que é a causa maior. Não, mas eu acho assim, existem várias razões. Quando a gente fala de relacionamento, aí sim, a gente tem que entender as pessoas que estão participando de uma igreja, se isso acontece com a família do pastor, com uma família interna, tem que entender a causa da fragmentação. Porque eu entendo às vezes o seguinte, e aí talvez para mim seja aceitável e é mais acalentador. Se a fragmentação de uma igreja, até de uma família pastoral, acontece por questões da igreja, eu entendo que é possível. Eu vou para a igreja por quê? Por causa de relacionamento, ou por causa de chamado, tudo bem. Mas muitas vezes a fragmentação acontece por causa da fragmentação da casa. Eu não estou me dando bem com meu pai em casa, por isso não vou para a igreja. Eu não vejo meu pai como pastor. E para mim, esse é o grande erro de muita membresia, que quando olha o que acontece na vida, talvez esteja acontecendo com o pastor, tem essa interpretação. Cara, se ela não está aqui, ou o André, ou não estão com o pai dele, é porque lá em casa está ruim. E às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas fazem essa leitura. Não, e essa é a leitura danosa. Às vezes é porque ela sentiu o chamado de ir, porque ela se adaptou mais naquela igreja. Mas em casa, não tem diferença alguma. Porque, essa é a primeira razão que as pessoas não é pastor de mata. Poxa, se não está frequentando igual, se o pastor de mata aqui, a esposa dele, no mesmo dia está em um outro culto, por várias razões, às vezes até de ministério de chamado, as pessoas já vão falar, e em casa deve estar com problema, dor de cabeça. O senhor já não enfrentou esse tipo de comentário? Eu enfrentei, quando eu volto da missão, eu já não encontro uma igreja que é muito ativa em missão. Então, a palavra que eu ouvi, que eu ouvi de uma igreja que me tira do emprego, que me prepara e me envia, é que a igreja não ia investir mais na missão. Então, eu comecei a fazer um trabalho itinerante. Perfeito. Ok? E a minha esposa nem sempre podia me acompanhar, como nem sempre pode, questões financeiras, algumas coisas assim. E a minha esposa foi congregar em outra igreja que eu não congregava. Até o dia que o pastor dela me visitou e falou o que eu não queria ouvir, que não era pertinente, era o pensamento dele, eu disse, olha, a esposa é minha, a partir de hoje não congrega mais que o senhor vai vir congregar comigo. E ela atendeu, foi tudo direitinho, ela estava lá, não é, por questão de divisão da minha casa. Exatamente. Ok? Ela estava lá porque era cômoda. E eu preferia que ela estivesse lá ouvindo a palavra no meio dos irmãos, na comunhão dos irmãos, do que de repente afastada. Ok? A mesma coisa aconteceu com os meus filhos. E está acontecendo com o meu irmão agora, meu irmão é pastor em Maceió, Igreja de Nazareno, e um filho dele está congregando na Bola de Neve e posta lá várias fotos, vários vídeos e tal. E aí? Eu faço pressão no meu filho e acabo de repente até perdendo o contato com o meu filho que está se sentindo bem lá ou deixo ele seguir a crença dele, o ministério dele, a fé dele e a fé em Jesus? Vamos para o rápido break, pastor. Está correndo rápido esse programa. Acho que já vai ser o último, não sei. Tem tanta coisa para falar, mas eu queria começar a tocar nisso. Acho que a gente abordou já o último bloco. Enfim, as questões circunstanciais que talvez fragmentam uma família de não concrever junto. Agora, como pastores, deixa eu levantar um lado que aí sim para mim é preocupante. É quando criam-se estruturas de igreja, ou seja, igrejas voltadas para segmentos. Ou seja, igreja para jovem. Aí para mim já, porque para mim igreja é lugar de família inteira. Por mais que às vezes por circunstâncias e a família não está ali, tudo bem. Agora, quando a igreja oferece uma estrutura que é segmentada, ou seja, aqui não há lugar que um ancião, idoso vai se sentir bem ou que uma criança vai se sentir porque não tem. É só para jovem. Aí a igreja não se torna um agente de segregação e de divisão, talvez, de uma igreja. Porque, qual é o papel da igreja nesse sentido? Porque hoje, os tempos que a gente vive são um tempo segmentado. E até problemas econômicos. A gente está falando de fragmentação. Existem pessoas que dentro de si só são fragmentadas. Quer ver, problemas que já foram enfrentados até a igreja. Eu me lembro de uma época o meu pai conversando com liderança em Belém do Pará, ainda na minha época, porque a Assembleia de Deus não era uma igreja e tinha muita dificuldade com células. Por causa daquela questão de G12, mas hoje muitos trabalham com grupos familiares que são células, mas o nome é um tabu. Pessoas iam todo domingo e toda segunda na nossa igreja, mas como não tinham células, toda quarta-feira e quinta iam para as células de outras igrejas. E eram líderes mas congregavam numa. Como é que pode um cara ser líder numa e congregar em outra igreja? Olha que loucura. A gente tem isso hoje. Qual é o problema também disso? Da igreja oferecer uma estrutura onde ela não consegue na sua integralidade receber uma família inteira. Ela é muito segmentada. Vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não tem nada, volta já já. É, querido, tem muita coisa para falar sobre famílias fragmentadas no momento de visitar uma igreja, mas pior do que isso, e a gente já falou, existem coisas circunstanciais que não necessariamente denotam qualquer tipo de fragmentação ou crise no relacionamento familiar. Esse acho que é um ensinamento que a gente tem que tirar desse programa. Às vezes por causa de chamado, por causa de missão, por causa de relacionamento e questões temporais, pode sim um filho ir para um local, ou às vezes até a mulher. Em termos de missão, eu lembro também dentro de históricos da Assembleia de Deus que é o meu mundo, vamos dizer assim, de pastores, de grandes missionários, a esposa ficava aqui enquanto o esposo ia fundar a igreja, ficava três meses ali. Mas são questões circunstanciais, não que tinham problemas familiares, que é uma das maneiras que as pessoas mais interpretam. Mas agora eu quero ver o contrário. Quando igrejas entendem que existe essa fragmentação e criam, vamos dizer, um nicho, uma igreja de nicho, uma igreja segmentada. Eu vou fazer uma igreja só para jovem. Então aqui a pegada vai ser jovem, o louvor vai ser jovem, a mensagem vai ser descontraída. E às vezes se uma família vier com criança, com pai, com filho, ou vier um ancião, ele não vai se sentir bem porque não é voltado para ele. Quando você entende que a igreja se torna um agente dessa fragmentação, ou seja, ela se especializa em um nicho, ela não está errando um pouco, não é? Porque a igreja não tem que ser um local onde chega desde uma criança de oito anos de idade até um ancião de oitenta anos, ele vai lá, ele vai ter um espaço. Com certeza. Olha só, André, eu gosto de comparar a igreja com um hospital. Então você imagina um hospital todo estruturado e aí chega lá, não, essa estrutura aí de dez andares nós só atendemos crianças. É pediatria, é só pediatria. Não, os dez andares é só pediatria. Fica um negócio estranho, porque quando você vê um hospital, você imagina que tem um andar de pediatria, você tem um andar de obstetria, você tem os seus locais de atender. Então, eu, por exemplo, lá na nossa igreja, na terceira de Realengo, o que a gente fala para eles? Eu oriento eles nos bastidores, nas reuniões, liderança, a gente conversa com eles. Por quê? Eu sou contra essa segmentação por um fator. Você já imaginou o jovem hoje? O cara tem 16, 17 anos, gosta de louvor, gosta de pular, e aí fica assim, sai do chão, sai do chão, e aí ele pula, pula um metro de altura. Você já imaginou os idosos? O pessoal da melhor idade? Com problema de coluna, com problema no joelho. Às vezes é muito alto, barulho, não gosto. Se você está com Jesus, sai do chão. Mas o camarada está com Jesus, vai sair do chão. Então, olha isso aqui, senta e levanta aqui, sai. Não tem como. Então, gente, a gente precisa sim atender as necessidades do nosso público-alvo, atender sim. Tem que ter um momento de adoração, tem que ter um momento de culto, de louvor mais jovem. Eu acho que tem que ter. Tem um momento da integração. Agora, mantendo o respeito aos demais, porque muitas das vezes o camarada está querendo um oba-oba de sair do chão e tal, mas ele não dá dízimo, ele não frequenta, ele não mantém a estrutura da igreja. E acho que é o papel da igreja fazer... E é um desrespeito àquele idoso lá que mantém a igreja também. E fazer a integração. Quer ver? Porque assim, e eu acho que tem que ter, tem que ter o culto jovem. Vai no culto jovem, ele é totalmente diferente do culto. Só que o jovem tem que entender que domingo é o culto da família. Então, assim, porque tem muito isso também. Não, eu vou só sábado na igreja, não vou domingo. Por quê? Porque é diferente. Querido, você tem que sentar e aprender, sentar do lado de um oceão e aprender. Igreja é isso aqui. É você sentar do lado de uma criança, de um oceão e todos adorarem juntos. Mas também é o seguinte, a igreja, ela nunca vai conseguir atender gregos, baianos e troianos. Não vai conseguir. É verdade. Mas o que ela precisa é onde vai o preparo do pastor. Eu acho que é esse que é o negócio. O camarada, ele tem que passar, eu acho que esse foi um dos problemas que nós tivemos na estrutura política do Brasil, de alguém chegar à presidência da República sem ter passado por outros cargos. Então, a pessoa não vai tomando experiência. Então, eu acho muito complicado quando o camarada aceitou Jesus, aí o seminário diz, ó, com no mínimo dois anos de membro já pode ir para o seminário. Isso é muito pouco. Por quê? O camarada tem que ter uma vivência de igreja e ter uma ótica da igreja. Então, por exemplo, eu acho uma tarefa difícil, difícil mesmo, mas a igreja tem que entender que essa tarefa é a da igreja. Nós vamos receber crianças, vamos receber juniores, adolescentes, adulto e terceira idade. Agora, não podemos esquecer que nós não estamos ali para fazer nada para agradar as pessoas. O culto não é para eles, o culto é para o Senhor. Agora, vamos contextualizar na medida do possível, sem exagerar, nem para oito e nem para oitenta. Também não vai cantar fim da sexta dia, todo culto. Ou então, tem que, o cara pega aquela... Para a direita, para a esquerda. Então, é um negócio, e tem um detalhe, se você está com Jesus, levanta a mão, irmãos. E tem gente que não tem braço. Eu preguei sobre isso antes na igreja. Você está com o bocete. Você vai pregar fora, e tem gente que não tem braço. Os caras falam assim, é até constrangedor, cara. Então, acontece, você tem pessoas na igreja, leva a pessoa para adorar. Então, acho que tem a preocupação da liderança de tentar alcançar o máximo possível. Eu vejo uma questão fundamental. É debruçar-se diante do necessário. Qual é a necessidade hoje de uma igreja local? Ela é uma agência de proclamação das boas novas, do evangelho. Toda faixa etária tem que ser alcançada. Mas a gente, muitas das vezes, trabalha tanto a nossa estrutura que se esquece de estruturar o fundamental. porque eu até penso que o pastor, ele pesa essa responsabilidade sobre ele. Mas quando a gente começa a fazer uma estrutura pautada em crescimento, só em crescimento, crescer, aí a gente vai cair nesse erro aí da juventude. Mas quando você dá seguimento à vontade do Espírito Santo, a coisa flui, a coisa acontece. E aí, vai acontecer que o Espírito Santo é que vai estudar a estrutura. quando não se tem uma estrutura espiritual, vai se acomodando-se aquilo que não é espiritual, que é a agradabilidade. Não, tem que fazer isso aqui para agradar. Hoje, por exemplo, eu tenho um amigo que está fazendo uma senhora quadra em determinado local. Por quê? Ele quer agregar jovens. Mas aquela quadra nunca vai, eu posso dizer que lá nunca vai ser usada nem por criança. Porque para colocar a criança lá, vai ter que ter uma estrutura de segurança. e os idosos também não vão usufruir daquilo. Então, às vezes, você gasta em determinada coisa que aí a juventude ela se sente a dona do pedaço. Então, a gente tem que, quando sentar para estruturar, tem que ter, quer queira ou não queira, nós temos essa deficiência, eu tenho essa deficiência de sentar antes e pedir o pai a orientação. Porque se Deus não der, não adianta. aí nós vamos pregar prosperidade, nós vamos pregar essa modelação, eu não sou contra os grupos, mas esse modelo de igreja, essa célula, igreja é grupo, e a gente vai estruturando isso que daqui a pouco vai acontecer que cresce-se tudo, mas não se alcança o essencial, que são pessoas. Igreja, é constituída de pessoas. E nós vamos ter pessoas buscando o alimento. E quando a pessoa vem com fome, vem com sede, se você tiver conteúdo da palavra, ela fica e ela se estrutura. É aquilo que eu falo, quando você tem famílias estruturadas, famílias que querem ser bênção, famílias que querem abençoar e se estruturam para abençoar, quando chegam na igreja, só vai haver esse exalar de bênção. Então, eu acho que por menos que uma igreja tenha uma estrutura, mas se ela tenha a visão de proclamar a palavra de Deus, vai acontecer o extraordinário. E diga-se de passagem, meu irmado, quando a minha igreja, eu trabalhei numa igreja dentro de uma comunidade, dentro de uma comunidade lá do Largatixa. E eu ganhava pessoas lá, e aquelas pessoas eram estruturadas, e acabavam que elas não ficavam no Largatixa. Elas iam para a primeira da Pavona, para a segunda da Pavona, porque elas queriam aquela estrutura. Mas eu louvava a Deus porque o primeiro momento foi onde? Foi ali, com a palavra. Então, ela conseguiu identificar o sistema, no que eu digo, sistema operacional da Igreja Batista, e procurou uma Igreja Batista. Eu estou dizendo essa questão da educacionabilidade. Quando você procura educar pelo instinto do Espírito, você não precisa temer a qualidade espiritual de uma família. Porque eu entendo dessa forma. São dois minutos para terminar. Quando, e essa última pergunta, eu quero rapidinho a opinião se der esse tempo dos pastores. Quando essa fragmentação, ou seja, pais estão numa igreja, filhos na outra igreja. Vamos usar esse exemplo. Porque marido e mulher, de fato, é muito raro e acho que é uma exceção que a gente não deve nem usar tanto. Mas, de alguma maneira, isso começa a afetar o relacionamento em casa. Aí sim. Você acha que tem que ser... Aí sim, gente. Um ou outro terão que sacrificar? Sim. Está afetando um pouco. Sim e não. Sim e não. Quando a gente fala de família, a gente está falando de família evangélica, mas existem muitas famílias que não são evangélicas e se dão muito bem e vivem muito bem. Eles não servem numa igreja. A questão é diálogo, conversa, ser pai, ser mãe, ser filho, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o filho. A estrutura familiar, ela não tem, como nós, às vezes, queremos pregar muito relação só com gente da igreja, não. Nós temos que nos comportar como aquela pessoa da família. Quando a igreja que eu frequento me atrapalha no meu relacionamento em casa, onde é que é o problema? Exato. É na igreja ou é no relacionamento? A igreja tem que fortalecer, por mais que cada um esteja em uma igreja, ela tem que fortalecer o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, com meus filhos e não deixar ele mais falar que o pastor está subindo já o crédito, acabou o tempo e eu sinto que a gente, sério, eu sinto que nesse debate a gente nem começou a debater ainda sobre ele. Eu sinto. Faltou muita coisa. Vamos marcar um segundo, um segundo, uma revanche aí, nesse assunto aqui, porque acho que tem muita coisa que a gente tem que aprofundar mais em cada uma dessas perguntas, a gente só deu uma espanada geral sobre tudo isso, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, por falar um pouco da vida do que vocês têm passado e a gente vai voltar de novo para debater ainda sobre esse tema. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo antenado. Tchau, tchau. E aí E aí